5 erros no cadastro dos produtos na sua loja virtual que podem prejudicar você nas suas vendas, na forma como os clientes encontram você na internet e encontram o produto dentro da sua loja virtual. Então o primeiro ponto é, essas lojas não tem um título padrão, né? Para cada produto ela escreve o título de um jeito. Então tem produtos de uma categoria que estão escritos de uma forma, tem produtos de outra categoria que estão escritos de outra forma, e isso gera uma confusão e prejudica a busca, né? Tanto do ranqueamento, quanto da indexação dos mecanismos de busca, quanto da própria pessoa que está buscando dentro da sua loja virtual encontrar o melhor produto para ela. Então é importante você criar um padrão de título, né? Criar uma regra, uma fórmula para criar os seus títulos e usar esse padrão em todas as categorias, em todos os seus produtos para que você consiga estabilizar, para que você consiga deixar essa forma otimizada o cadastramento. Então uma fórmula que eu coloquei aqui, que ela é fácil e que você pode usar, seria você ter o nome do produto, mais a marca e ou o modelo, né? Mais o tamanho e ou a cor, e mais alguma especificação mais técnica, se o produto for técnico, ou algo específico que você acha importante colocar, que é algo que o usuário dê valor, ou que o usuário digita na busca de quando está buscando o seu produto. Então vou dar aqui um exemplo. Imagina que você queira comprar um celular ou um smartphone. Então o primeiro ponto é, o seu cliente digita celular, iPhone, ou digita smartphone, iPhone. Então você tem que saber primeiro qual é a palavra que você vai usar aqui, que tem maior índice de pesquisa para atrair mais pessoas. Então você tem hoje o Google Trends, onde você digita lá palavras que você quer comparar, e ele vai te dar a tendência de quais dessas palavras tem maior tendência de busca. Então é importante você saber primeiro qual das palavras que o seu cliente busca para encontrar os produtos. Então vamos colocar aqui. Imagina que seja celular, iPhone, ao invés de smartphone, né? Então você seja celular, iPhone, que é o modelo ou a marca. Então celular, Apple, iPhone, que então você está complementando, você está colocando várias palavras-chave, que qualquer uma delas que o usuário digitar vai estar no seu título de produto. E isso vai te gerar mais força na busca. Então celular, Apple, iPhone, e aí você pode colocar aqui tamanho ou cor, né? No caso do iPhone ter o S, que é o maior, e tem o outro que não tem o S. E a cor, né? Tem várias cores ali. E uma especificação. No caso de celular, a especificação pode ser o gigas, né? 128 gigas. No caso de um outro produto, pode ser um outro atributo que seja importante na decisão de compra. Então, quando você cria essa estrutura para dar o nome, o título do seu produto, você consegue trabalhar de forma mais fácil, você consegue ter em mente a sequência do que você precisa colocar no título do seu produto para que ele seja melhor ranqueado no Google e melhor encontrado pelos seus clientes. E você consegue ter uma loja muito mais organizada para o seu cliente. O segundo erro é em relação à taxonomia da sua loja virtual. O que seria taxonomia? Parece um sintoma grave? Não. É, na verdade, grave se você estiver fazendo errado. É você não organizar a categorização, a segmentação dos seus produtos na categoria correta. Você não conseguir categorizar da melhor forma possível para o seu usuário entender que na categoria X tem produtos do tipo Y. Você não ficar tendo que fazer o seu usuário adivinhar o que pode ter ali naquela categoria. E isso parece meio óbvio, né? Ah, não. Mas é claro, eu vou criar categoria com produtos que tenham relação com o que eu estou vendendo. Mas é mais comum do que você imagina erros em relação a essa categorização dos produtos. Então, muitas lojas fazem ali uma categoria, umas duas, três categorias principais, mas acabam colocando muitos produtos ali que poderiam ser divididos em duas categorias para facilitar a busca. E normalmente quando sobram alguns produtos que, por exemplo, ah, eu vou criar uma categoria para colocar só cinco, seis produtos, aí elas acabam criando uma categoria tipo outros ou categoria diversos. Tipo, categoria outros diversos, primeiro que ela não significa nada para o Google, né? Ela não vai ter uma indexação muito positiva no Google. E outra porque para o seu usuário também outros diversos é um negócio muito genérico. Então, é muito importante você listar todos os seus produtos e entender as categorias mais relevantes possíveis, né? A nomenclatura da categoria ter muita relação com o tipo de produto que vai estar ali. E o exercício que você pode fazer é visitar os seus concorrentes, os seus maiores concorrentes para ter uma base de como que eles estão categorizando, para você entender qual deles fica mais fácil a usabilidade e a indexação no Google. E o exercício que você pode fazer também é fazer algum teste de colocar algumas categorias e ver no Google qual dessas categorias tem maior índice de pesquisa, qual das categorias tem mais demanda de busca atualmente para você oficializar esse nome na categoria que você vai colocar na sua loja virtual. Então, você errar na taxonomia, na categoriação dos produtos é grave e pode fazer você perder bastante visita, bastante usuário e inclusive bastante vendas por ter esse equívoco na hora de categorizar os seus produtos. Terceiro erro em relação ao cadastramento dos seus produtos é relacionado às fotos. Também já cansei de falar aqui em outras aulas, é uma informação que já não é mais novidade para ninguém, a importância que a foto tem para uma loja virtual. Uma loja virtual, o cliente não está vendo o produto ao vivo, o cliente não consegue pegar no produto. Então, a foto tem esse papel de tangibilizar aquele produto para o cliente. Então, quanto melhor for a foto em relação à qualidade, claro, de imagem, melhor apresentado fica o seu produto. Então, quanto mais ângulos, né? Então, vamos supor que você venda um produto, você pode tirar foto, vamos supor roupa, você pode tirar foto só da peça, você pode tirar foto da peça no modelo ou na modelo, você pode tirar foto de alguns detalhes do produto que chamem a atenção, pode tirar foto de frente, de costas. Então, assim, tem vários ângulos que você precisa abordar na foto para que o seu cliente se satisfaça, para que ele consiga ver o produto de todas as formas possíveis, para que ele não tenha nenhuma dúvida. Porque se você colocar ali uma foto só, uma ou duas fotos, que não mostrem todas as características do produto, e o cliente ficar com dúvida, pô, mas será que é isso mesmo? Ele não vai comprar. Então, quem vai se prejudicar é você. Porque, às vezes, na preguiça, na correria, o cliente fala, putz, mas eu tenho que tirar foto, mais fotos. É um trabalho, claro, é um esforço, né? Mas você precisa colocar esse esforço, empenhar esse esforço, para que você consiga gerar resultado. Caso contrário, você não vai conseguir ter sucesso em venda se as fotos do seu produto não tangibilizarem da melhor forma possível o que, de fato, é o seu produto, e convencer o seu cliente a comprar aquele produto. Então, tanto a questão da qualidade, quanto a questão de mais opções possíveis de você ter a foto, e questões também relacionadas a você ter o texto alternativo na imagem. Então, quando você está cadastrando a foto, a grande maioria das plataformas permite que você coloque um texto alternativo. O que é o texto alternativo? É aquele que, quando a imagem não carrega, ou quando você passa o mouse em cima da foto, aparece um textinho, né? Logo em cima do cursor do mouse aparece um textinho. É esse texto que o Google lê, né? Então, é importante que você tenha um texto individual para cada uma das fotos que você cadastra, para que o Google consiga interpretar aquilo como uma palavra-chave relevante para você melhorar até o seu ranqueamento no Google. Então, isso é muito importante também em relação ao cadastramento das fotos na sua loja virtual. Quarto erro são os detalhes do produto. Aqui eu vejo que, putz, muita gente erra, porque exige um esforço grande para você ter, cadastrar os detalhes do seu produto de forma original e individual. O grande erro que ocorre é as pessoas acabam pegando a descrição do produto, os detalhes do produto de alguma outra loja ou do fornecedor, Ctrl-C, Ctrl-V, copia, cola aqui e usa a mesma descrição de outros sites. Isso é horrível. Por quê? Primeiro que você não vai ter ranqueamento no Google por conta disso. Você vai ser considerado um conteúdo duplicado e toda vez que o Google considera que o seu conteúdo é duplicado, ele te desconsidera da busca. Ele usa conteúdos originais para ranquear. Conteúdo duplicado ele não considera. Ele não vai exibir um conteúdo que já foi exibido originalmente. Então é ruim por isso. Você vai ter um problema na indexação do Google e você não vai ter originalidade também para o seu usuário. Quando o seu usuário entrar lá, se a sua descrição for uma descrição muito ruim, pobre, rasa, ninguém vai se interessar. É na descrição, é nos detalhes do produto que você tem a oportunidade de quebrar as objeções que o seu cliente tem. A foto é muito importante para isso. Você mostrar o produto, inclusive você pode colocar um vídeo. É aconselhável também ter vídeo do produto se for possível. Então a foto já tem esse papel que é muito importante. Porém a descrição, ela é o complemento onde você consegue ali detalhar, descrever e quebrar as objeções que o seu cliente possa ter. E é claro que se você está vendendo aquele produto, você precisa saber quais objeções existem na mente do consumidor. Você como vendedor, você tem que conhecer isso, tem que estudar as objeções possíveis do consumidor naquele produto e você precisa quebrar cada uma delas. E é ali nos detalhes, na descrição que você quebra essas objeções. Então, além disso, ser extremamente útil para o usuário, porque o usuário vai ler aquilo, ele vai se convencer, você vai conseguir persuadir ele ali, é extremamente importante para o Google também. Por quê? Você vai ter um conteúdo original que você vai ser indexado na busca e quanto mais completa for a sua descrição, quanto mais detalhes tiver do produto ali, mais palavras-chave, mais subsídios você está dando para o Google indexar você. Mais subsídios que você está dando para você ser encontrado, porque quanto mais termos, mais palavras você usar, mais pessoas que digitarem variações das palavras-chave têm chance de sua loja aparecer lá porque o seu texto é mais completo e você tem mais repertório, mais bibliotecas de palavras para ser considerado na busca do Google quando um usuário estiver buscando aquele produto. Então, é extremamente importante você dar atenção para os detalhes do produto, para a descrição. Eu sei que dá trabalho, não é uma coisa legal de fazer às vezes, é meio chato, mas é fundamental que você faça, que você não copie de concorrente, não copie de fornecedor, de fabricante, porque você vai se prejudicar com isso. E o quinto erro que eu vejo muitas lojas cometerem é em relação ao SEO, não usar as técnicas e as táticas de SEO no cadastramento dos produtos na loja. Então, tudo que você for cadastrar na sua loja, todos os produtos que você for cadastrar, em todos os momentos, você tem que saber o que está levando em consideração o SEO. Então, desde o que eu expliquei aqui, o título, o título você tem que saber de SEO, entender o que é relevante para o SEO para você usar o título. Então, quais são as palavras-chave mais pesquisadas e que têm mais relevância? Essas palavras-chave você vai considerar usar aqui no título em alguma dessas posições do seu título. A questão da taxonomia também que eu falei, quais nomes de categoria são mais relevantes nas pesquisas do Google, quais termos são mais usados para que seja considerado o robô do Google consiga indexar você melhor. Então, você também vai usar isso nesse momento. Na questão das fotos, como eu falei, quando você cadastra a foto tem aquele texto alternativo, que é o texto que o Google lê. As palavras-chave e os termos que você vai colocar naquele texto alternativo são extremamente importantes para o Google conseguir indexar a sua loja e indexar bem. Então, você também tem que entender quais são esses termos e palavras para colocar em cada foto. Detalhes do produto, você tem que saber escrever uma redação ali, um bloco de texto da melhor forma possível com a quantidade de palavras-chave que você quer rankear com a densidade exata. Então, qual é o volume de texto versus o volume da palavra-chave, que a gente chama da densidade, mais importante para o Google conseguir te rankear. Então, você tem que entender de SEO, você tem que entender das principais técnicas de SEO para você conseguir cadastrar os seus produtos da forma correta. Se você não entender nada de SEO e for cadastrar os seus produtos só baseado no seu senso comum ali da sua mente, você com certeza vai estar deixando de colocar coisas extremamente importantes para a sua loja virtual e você vai estar começando um pecado mortal porque você vai se prejudicar demais nas buscas do Google e não vai conseguir trazer tráfego, não vai conseguir trazer visitantes orgânicos e vai se prejudicar com isso até as vendas na sua loja virtual. Então, você tem que conhecer de SEO ou você ou a pessoa que está responsável por cadastrar os produtos na sua loja precisa conhecer de SEO para poder fazer isso da melhor forma possível. Então, esses são cinco erros que eu vejo muitas lojas cometerem ainda. Parece que se você olhar isso se você já tem experiência em loja virtual e já tem uma loja que tem tudo isso consolidado você vai falar não, mas parece que é tudo meio óbvio mas por incrível que pareça não é nada óbvio. Eu me assusto cada vez mais quando eu vejo lojas indo para o ar pessoas falando comigo e elas não têm o conhecimento e entendimento profundo desses pontos que são triviais e como eu falei parecem óbvios mas não são que você precisa levar em consideração para a sua loja estar da melhor forma possível ter os produtos cadastrados da forma mais profissional possível beleza? É isso aí espero que você tenha gostado dessa aula valeu até a próxima aula e aí Obrigado.